Quando eu tô com a tropa do Matuto, mano, é tipo um filme As peças são tão raras que eu não encontro a nave trilha Tipo Steven Seagal, sempre acima da lei Quando eu pulo no teu bloco, mano, eu nem vejo ele Eu crio aqui do lado, mano, nessa região Mas se tu demônio mexe com... Major RD, Não Me Para, Fit Derek, produção do Galdino e do Sony Made É isso mesmo, família, saiu o álbum Ascensão do Cisne Negro Do Major RD, tá ligado? Uma das crushes principais aí do álbum Vamos reagir agora, já tá sabendo, deixa o like, segue Todo aquele pique aí do TikTok, do Instagram, do YouTube Vamos assistir E eu não sei música, tá? Eu tinha falado, acima da lei, enfim, da like, chá, é assim Trabalho, mano, quando você olha Quando você olha pra mim, o que você vê? Você não consegue ver preto vencendo e prevalecendo de melhores lugares Quando eu falei que eu era o melhor, eu queria que o povo tentasse chegar Tudo que eu disse, eu cumpri, tava certo, inclusive avisei que o jogo ia virar Vai ser difícil, mas não é impossível, o plano infalivando a não se entregar Eles ainda não acostumaram a ver preto com o grano e andando de terno E a gente sabe que a operação da polícia não morre é motivo de terno Às vezes minto porque se me paro e eu falo onde eu moro, cê sabe eu me ferro Sempre me aborda confuso na cara, essa merda de fato eu não me importar nele Tô falando do ori da prata e Jesus, sei que ninguém leva nada da terra Só que se eu fico parado esperando tu correr por mim, a minha mana prospera Pessoalmente vocês são gatinho, na internet vocês viram fera E eu me garanto porque quando canto eu te juro eu atravesso qualquer atmosfera E eu sempre penso, se eu não tivesse vingado na cena e só jogasse o lenço Eu morreria pra ter meu almoço Por isso eu corro e tudo que eu quero, cê sabe eu consigo, eu venço Lembra da vez que eu falei que o talento perde pro esforço Não me para, ando na treva, cê não me encara Volto primeiro e depois cê para Trovão da cena, leão da sábio, igual papalega cê não me para Tropa da rock, o menor dispara, melhor do que, melhor só repara Bando na treva, leão da selva, trubão da cena, tolha pra cá Já me conhece, cê sabe que eu sou uma mente pensante Sobrevoando sozinho, falaram pra mim que eu já não sou o mesmo de antes Dizem que agora eu pareço zumbi, devido a essa agenda de show que é constante Tipo minha mina aqui em cima, que eu vivo cercado de mina e que eu sou arrogante Show lotado, mente confusa, daqui uns dias meu Isa me acusa Meu afilhado pergunta por que que tem revólver guardando embaixo da blusa Me protejo desses cusão, mas prevejo nossa ascensão Só rock danja, o lema do bonde é multiplicar, nós não tem divisão Não me para, ando na treva, cê não me encara Volto primeiro e depois cê para Trovão da cena, leão da sábio, igual papalega cê não me para Tropa da rock, o menor dispara, melhor do que, melhor só repara Ando na treva, leão da selva, trovão da cena, tropa da... Yeah, 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 não brinca gang, cê não pode brincar com a gang Oh shit, yeah, 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 yeah... Ela me chama de papo, papo Só porque eu conto o baco, baco Ela quer tempo de fato Faz cartão e vaso, vaso on Tudo que é se na pega da mini Que o nego tá até cansado Isso é um fato, fato Hoje o nego tá caro, caro Eu tirei ambos os negros do tráfico Tem dois pratos com desmantelhos Um bagulho que me deixa leve Mas quando bate eu fico travado Mas quando os bandos que vem do grupo Para todos os bandos que tão trancados Cê que é foda ver um preto na mania Cê que é foda ver um preto no áudio Ela quer viver a vida que eu vivo Quer me amar e chamar de marido Quer viver a vida que eu vivo Ela quer por fora Prefio gastar na loja Pescoço tá cheio de joias Não tem como ela sem minota Falfada, roubar não para Ela quer lanche, quer bala, quer bala Como cuidar não fala dos caras O lifestyle te deixa de cara Não me para, ando na treva você não me encara Bota o primeiro e depois cê para Trovão da cena, leão da selva Vigou pra palha, você não me para Tropa da rock, o menor dispara Beleza do time, melhor só repara Ando na treva, leão da selva Trovão da cena, tropa da... Você é louco Meu Deus, os caras fizeram são muito foda, hein Na moral, os caras fizeram são muito foda, o clipe é muito foda também Ficou reto, meu Deus do céu, mano Ficou de verdade, vamos ver esse sinal aqui Colocou todos os créditos aqui, legal, em direção do PV, direção de fotografia PV do Carmenezes Executiva Natan Ícaro também, baseada edição do PV Todo mundo aí, aquele modelo, o bagulho ficou de verdade Rock Danger Records, certo? Mano, eu achei muito porradão Porradão, e é foda que ele fala, esse bagulho não me para E ele vai trazer várias referências no som sobre coisas que acontecem ao redor dele Produto destinado, adultos O Major traz isso, coisas do cotidiano, o que a Mira tá falando, o que os caras tá falando Como os fãs estão enxergando ele, essa questão dele tá com a agenda lotada Traz tudo isso, quem ele tá fortalecendo hoje, deu certo E ele fala que ele sempre correu, ele sabia que uma hora ia dar certo Que ia dar certo, que deu certo, tá ligado? E ele traz tudo isso, fala sobre tá podendo hoje investir e fazer a parada acontecer Também explica porque que, ah, eu ando armado, porque que eu tô assim e tal Porque a fama traz várias coisas positivas e negativas ali na vida do cara, né? Muita loucura, tá ligado? E o Derek, que ele traz pro feat, simplesmente, monstruoso, absurdo, internacional, tá ligado? O brabo, barras quentes sobre ele e os manos dele, o que ele faz pelos manos dele, tá ligado? Toda essa questão do flow dele e a estética O Derek, pra mim, é aquilo Muita, muita, muita barra, escreve muito mais o flow dele, mano Pra quem é um apreciador nato de flow também, mano É outro patamar, assim, o cara fica louco, tá ligado? E o mapeamento de flow que o Major RD fez nesse som Com as pausas que ele traz, mano Meu Deus do céu Cara, casou perfeito aí essa união Major e Derek, tá ligado? Os dois conseguiram fazer o bagulho muito, muito, muito foda Além da produção do Galdini e do Sonny Made aí Que acrescenta demais, né? É um beatzão insano, mano Os elementos todos que eles trouxeram, tá ligado? A forma que bate, que é mapeado o hi-hat quando ele troca ali pelo kick Que é a hora que vai bater um ou outro O elementozinho, aquele, meio que um violinozinho Um bagulho meio que fica rolando ali, mano Insano, muito foda mesmo De verdade, foda, tá? Clipezão brabo Os caras quebrou, o clipe vem muito pra frente também O álbum todo do Major aí são um clipe, né? Então já vai escutar o álbum inteiro e ver os clipes Enfim, é isso, tamo junto Ferra, até a próxima Me segue nas redes sociais aí Com o seu Jack, você tá sabendo Segue o Versace também, fundamental Aquele modelo É isso, tamo junto